Minha querida Betanha, foi aqui que nasci, me criei e vi de perto a vida do campo. Aprendi a valorizar cada colheita e esse povo batalhador. Aprendi com a minha mãe a ouvir com atenção e cuidar do nosso povo. E daqui fui para a cidade. Meu coração me dizia que eu podia ajudar ainda mais. E lá consegui entregar, mas não só para nosso povo da Betanha, mas para toda nossa Itapipoca, nossa juventude, mais esporte, mais lazer, mais qualidade de vida. E eu quero continuar essa caminhada com você, com a força da juventude, construindo a Itapipoca que sonhamos, que merecemos. Ela já começou e eu faço parte dessa história, no time do Felipe Pinheiro. Agora sou candidato a vereador e quero contar com seu apoio e seu voto. O José Filho é 13 mil, prefeito Felipe Pinheiro, 13. Eu sei que você está preparado para essa missão. Tenho meu apoio e irá fazer muito mais por Itapipoca. Tchau. Tchau.